Nós estamos aqui na Delegacia Regional do Canidé, onde demos cumprimento a um mandato de prisão existente contra o João Pedro Tavares de Almeida e o Pepe. O Pepe é acusado de ter assassinado no motel do Iguatú, na madrugada do dia 11, 8 de 2019, a pessoa conhecida por Araújo. Certo? O Pepe aqui, com a autorização dele, vai gravar um vídeo, onde ele vai te contar em detalhes como foi que se deu o assassinato da Vida, Araújo. Em posse do Pepe foi encontrada a caixa de som e o celular da Vida, né? O Pepe agora vai te contar como foi que se deu. Conta aí, Pepe. Nós estávamos no motel aí, eu estava moreno, aí ele querendo ficar comigo e me comer a força. Eu disse, não, cara, não dou não. Aí ele pegou o meu pescoço, começou a bater nele, começou a bater nele. Aí ele botava a mão no meu pescoço, botava a gravata no meu pescoço, saiu o tiro, aí eu peguei ele para dar uma gravata nele também. Aí fica segurando aqui, irmão, aí eu pensei que ele estava vivo e estava morto. Vou dar uma gravata nele assim, mesmo, pessoas nele. Que era que o meu avô se eu não aceitei, né? Aí eu peguei e coloquei o cinto, mas ele estava acolhado, não. Quer dizer que tu não matou o cinto? Eu matei tudo na gravata. Tu não bate, não. Não, não vai cinto, não. E tu não trouxe o cinto pra quê? Eu não sei se tornou o meu avô, ele estava acolhado, não. Eu ia olhar pra quem tem que ser, ele ia olhar lá. Mas tu lutou o cinto pra dizer que ele tinha se suicidado? Foi desse jeito, não vou dar. Tu responde aqui, é investigado aqui, uma morte, um suicídio aqui de uma pessoa chamada Macarrão, que foi também morto por um suposto suicídio com uma corda. Conta aí a sua participação desse crime aí. Não, 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 não tem caso desse crime. Mas isso aí é quando eu virava no cavaleiro, aí virava todo dia à noite, né? todo dia, e achar que esse rapaz morro, e maldade de mim, do outro rapaz, que é o nome dele, sabe? Aí chamaram pra pegar essa intimação, até hoje botaram a intimação pra mim, né? Mas não foi eu não, assim, não. Aconteceu lá no botão, foi ele. E com relação aos objetos da vida? Tu resolveu subtrair depois que estava morto, como foi? Eu trouxe os objetos. Pra vender? Tu é viciado? Não, foi lá só uma coisa mesmo. Aí depois... Aí eu queria me comer a força, eu não aceitei, né? Aí me bateu em mim, eu bati também na hora da raiva. Aí pegou pela minha pessoa pra tentar me agarrar a força, eu peguei pelo pescoço, na gravata dele. E essa morena que tu disse também estava no quarto? Tirou a menina no quarto. Quem era esse menino? Ela de lá, ele chegou com ela. Chegou três pessoas, estava recebendo conversar. Aí não sei como é que estava saindo, mas ela estava no meio também, sei lá. Mas nós vamos conversar bem direitinho sobre a identidade dessa menina. Me diga uma coisa, depois que tu matou o Araújo, tu foi a pé para o Araújo? Eu fui a pé para o Araújo. Sai do Araújo. Tchau, tchau.